Nos últimos dias, o ouro rompeu um recorde que já durava quase 10 anos, atingindo uma marca de quase 2 mil dólares por onça. Muitos analistas acreditam que esse rally não deve parar por aqui, atingindo até 3.500 dólares nos próximos dois anos. Esse vídeo eu vou explicar muito da situação atual do mundo, as causas e as consequências que fazem o ouro subir e quais são os possíveis cenários. Meu nome é Andrei Inouci, eu estou falando diretamente de Genebra, na Suíça. Eu sou investidor profissional licenciado pelo CFA. E se você está me acompanhando pelo YouTube, eu já te convido a se inscrever aqui embaixo no canal, deixe o seu like e comenta. Se for no Instagram, da mesma maneira, deixe o seu like, comenta e compartilhe com seus amigos. Dessa maneira, você vai me ajudar a crescer o canal e também o algoritmo vai fazer entender que você gosta desse tipo de conteúdo e te mostrará mais coisas assim. Antes de tudo, vamos dar um passo atrás aqui para falar sobre o ouro, sobre o ponto principal, a demanda e a oferta. Vamos fazer o que acontece por detrás dos bastidores para fazer esse preço subir. Vamos falar primeiramente da demanda. Ela já vem estável há bastante tempo, com produção global, anualmente falando, próximo de 4.500 toneladas. Da mesma maneira, quando você olha aí dentro, para onde é que vai boa parte dessa produção? Cerca de 45% vai para a produção de joias, uns 5% vai para o utilizado em tecnologia, e o restante é utilizado através de ETFs, ou seja, investidores comprando, e reservas de bancos centrais. Do outro lado da moeda, a oferta, ela vem também relativamente estável, mas acima da demanda. Quase 5.000 toneladas de produção de ouro por ano. Então você vê que tem uma oferta a mais do que a demanda. Entretanto, a gente vê o preço subindo. E o porquê que esses preços subindo é o que a gente vai buscar entender. Se não é na parte de oferta e demanda, que está havendo descasamento, talvez tenha alguma outra coisa por trás, certo? Qual é esse problema por trás? Principalmente o dólar. O dólar, ele vem se depreciando de uma maneira global, falando, e a pressão para que ele continue é alta. O porquê disso? Vamos falar aqui, primeiro, antes de tudo. A gente está vivendo um momento de crise global por conta do coronavírus. Em momentos de crise, os investidores tendem a migrar de ativos de risco para ativos que eles chamam de porto seguro. São aqueles ativos que já são testados ao longo do tempo com uma reserva de valor. O ouro é uma, o tesouro americano é outra, o iene japonês e o franco suíço. São os principais deles. Uma maneira que, quando os investidores ficam com medo do que está acontecendo no mercado, eles retiram da parte de risco e vão para a parte segura. Não somente isso, a gente vê também que agora os Estados Unidos estão passando por um déficit fiscal enorme para aumentar as liquidez que são necessárias nos mercados e também todos esses cheques que eles estão dando para as pessoas que estão desempregadas. Mais de 30 milhões de americanos estão buscando, estão precisando de seguro-desemprego. Estão recebendo 600 dólares por semana. Obviamente, as receitas também caem, as receitas do governo, porque a atividade econômica está baixa. Então, esse desequilíbrio acaba fazendo com que os Estados Unidos aumentem muito a sua dívida. Então, para aumentar a sua dívida, eles têm que emitir papel e precisam vender muitos dólares para atrair essa liquidez. Então, isso cria mais uma pressão. Não somente isso, o Banco Central Americano, o Fed, com o seu programa de Quantitative Easing, que já vem sendo testado há mais de 12 anos, desde 2008, começou a alavancar muito o seu balanço patrimonial. Antes da crise do coronavírus, esse balanço estava próximo de 4 trilhões de dólares e vinha uma tendência de queda. Mas, com o coronavírus e com a necessidade de injetar liquidez nos mercados, essa trajetória se reverteu para alta. Agora, o balanço patrimonial do Fed atinge quase 7 trilhões de dólares. Só relembrando, estávamos próximos de 4, agora estamos próximos de 7. Um aumento de quase 80% em poucos meses, em 4 ou 5 meses. Não somente isso, o que a gente vê, para facilitar, para financiar todos esses déficits que nós estamos vendo, a dívida do governo americano está explodindo e sempre, a cada vez, vai atingindo os tetos. Permitido pela lei americana. Uma confluência de fatores que você está vendo aí, criando uma pressão para que o dólar se deprecie. Certo? Não somente isso, outro ponto que a gente está vendo aí, o DXY, que é o índice do dólar versus as principais moedas no mundo, o euro, o iene japonês, a libra externa, o franco suíço e assim por diante, ele vem numa tendência de queda. Ele já vinha numa tendência de queda nas últimas semanas, mas, recentemente, ele passou a se acentuar para baixo, batendo próximo dos 93 pontos, que ele acaba sendo como um suporte. Eu vou até botar um gráfico aqui, acho que na perspectiva de vocês ficaria assim. Um suporte que já dura bastante tempo. Ou seja, desde 2012, cada vez que esse suporte era testado, o DXY revertia para cima e agora ele dá a entender que ele vai romper para baixo. Se ele romper para baixo, o próximo nível de suporte que daria para o DXY seria por volta de 89 pontos, mais ou menos uns 5% abaixo. Relembrando que o DXY é o maior índice, relativamente falando, a maior moeda é o dólar e 5% de quedas são movimentos dramáticos, porque estamos falando na casa de trilhões de dólares em movimentações. Por que que esse DXY está caindo tanto? E por que que o dólar está caindo tanto agora muito mais numa parte quantitativa sem ser dessa parte qualitativa que a gente está falando aqui, da parte econômica? O que que acontece? Os juros dominais nos Estados Unidos estão em zero. Certo? O Banco Central cortou para... Eles utilizam lá um intervalo de 0 a 0,25 por ano. Essa é a meta do Banco Central das taxas básicas de juros. Então, os juros negativos, os juros reais em zero, com a expectativa de inflação crescente, tornam os juros reais negativos. E por que que essa expectativa de inflação está crescente? Porque o mercado já começa a olhar que talvez o pior na atividade econômica teria passado. Quando você olha os níveis de confiança, os níveis de atividade econômica, elas começam a dar uma recuperação. Certo? Então, os mercados, como eles se antecipam, eles olham as perspectivas para os futuros, você vê que com essa recuperação ela está por vir, pode ser lenta, pode ser gradual, pode ser incerta, mas acredita-se que o pior passou. Então, as expectativas de inflação aumentam. Com as expectativas de inflação aumentando, o juros real, o juro nominal em zero, então o juro real, ele fica negativo. O que tira ainda mais a atratividade do dólar nessa perspectiva. Certo? Não somente isso, o que a gente acaba vendo é que, versus as outras moedas principais, o dólar continua a se enfraquecer. O euro, ele acabou de romper também uma resistência que já vinha aí durante há muitos anos. Se aproximando, depois de 1,17 versus o euro. Por fim, o que acontece? A gente começa a ver uma mudança de paradigma no cenário global. Os Estados Unidos, por muito tempo, foram a maior economia e continuam sendo a maior economia do mundo. Entretanto, os especialistas acreditam que, a partir de 2024, a China se tornará a maior economia do mundo. Então, você começa a ver um cenário que talvez o dólar já não seja mais soberano. Somado a todos esses fatores, o dólar tende a continuar pressionado daqui pra frente. E aí, o que isso acarreta? Quando você vê um cenário de incerteza, um cenário de crise, um cenário que o dólar está pressionado, o ouro acaba se beneficiando disso, porque eles têm essa correlação negativa. Como o ouro é transacionado na maior parte do mundo em dólares, quando o dólar cai, fica mais barato de comprar o ouro. Então, consequentemente, você vê essa demanda para o ouro. Mas, por fim, essa demanda é muito mais nos ativos financeiros do que no desequilíbrio de oferta e demanda, como eu comentei no começo do vídeo. É por todos esses motivos que, ainda assim, apesar de que esse rali do ouro tenha sido muito forte e a gente possa ver até mesmo alguma pouca consolidação para baixo, no longo prazo, a perspectiva que o ouro continue a crescer é bastante favorável. E aí você começa a ver ainda esse tipo de ativo entrando muito mais nas carteiras dos clientes. Normalmente, o ouro acaba sendo relegado para investidores institucionais. Nos investidores de varejo, as locações são muito pequenas, por motivos óbvios, porque o ouro acaba sendo muito mais uma reserva de valor do que um ativo que gera qualquer tipo de rendimento. Mas é curioso a gente ver essa crescente atenção que a gente vê nos mercados para o ouro. Então, de uma maneira geral, vale a pena ficar acompanhando tudo isso que está acontecendo e como eu sempre falo, a macroeconomia é fundamental para você entender o que está acontecendo nos mercados e nos seus investimentos. Então, por fim, se você ainda não fez, se você gostou desse vídeo aqui, deixe o seu like, se for no YouTube, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos se for no Instagram. Um abraço.